Agora são 7 horas e 44 minutos, vamos continuar aqui repercutindo essa atitude do presidente da República, Jair Bolsonaro, em insultar a jornalista da Folha de São Paulo, Patrícia Campos Mello. E está na ponta da linha o Pedro Serrano, jurista, professor de Direito. Bom dia. Bom dia. Serrano, vamos colocar aqui inicialmente esse vídeo, para quem está acompanhando pela TVT e pelo YouTube, para quem está no rádio, na Rádio Brasil Atual vai ouvir, exatamente o momento em que o presidente Jair Bolsonaro faz essa ofensa, essa baixaria contra a jornalista. Vamos acompanhar? Vamos lá. E o depoimento do River, foi final de 2018 para o Ministério Público, ele diz do assédio da jornalista dele, ela queria um furo, ela queria dar um furo a qualquer preço contra mim. Portanto, está aí essa fala lamentável e eu queria que você analisasse, enfim, a posição de o presidente da República insultar uma jornalista nesse nível tão baixo, né, Serrano? Bem, por evidente, o mandato de presidente da República, ele não é conferido a uma pessoa para que possa se utilizar dos benefícios e prerrogativas do cargo para esse tipo de atitude, vamos dizer, que repudia, né, qualquer senso médio de dignidade e de forma adequada de se tratar um semelhante. É uma atitude sexista, machista do presidente, mas mais do que isso, uma atitude degradante de uma profissional, um exercício legítimo da sua profissão, uma profissão estruturante da democracia que é o jornalismo. Então, nós temos aí dois fatores, vamos dizer, de valores universais da democracia, credidos. Primeiro, a posição da mulher, não há que se pensar o grau de liberdade e dignidade que uma nação se mede pela forma com que as mulheres são tratadas no interior dessa sociedade. Portanto, o valor da, vamos dizer, da salvaguarda dos direitos das mulheres é um valor fundamental de qualquer democracia liberal contemporânea. E o mesmo se diga em relação à profissão do jornalista, porque eu sempre digo que jornalistas e advogados, puxando um pouco a sardinha para o meu lado, mas que é verdade, são profissões estruturantes da democracia, ou seja, também são fatores pelos quais você pode medir a intensidade democrática pela forma com que essas profissões são tratadas no interior de uma determinada sociedade. Portanto, nós vemos que o presidente da república não é um homem muito próximo aos valores da Constituição e da democracia. E isso fica evidente nessa fala dele, que é uma fala, eu diria, de um ser humano menor. Um sujeito desprovido de valores morais, éticos mínimos, para a convivência social, para a própria sociabilidade. Uma fala grave, não é nada, não estamos falando de algo cotidiano, uma falha qualquer, né? No mínimo, o presidente da república teria que chamar uma entrevista pública, coletiva, e pedir claramente, abertamente, desculpas aos jornalistas pelo que fez. Isso, estou falando no mínimo, né? Para poder corrigir o que fez. Agora, o impressionante é que, nesse governo, o nível de atrocidade, em falas, são cotidianas, por parte de homens ocupantes de cargos relevantes na nação, né? Ao ponto de se criar uma certa insensibilidade social. É tamanho o nível de agressão e de tolerância que acaba se tendo com essas agressões, que vai se criando uma insensibilidade social em relação a esse tipo de conduta. Eu devo dizer, não posso deixar de dizer, você me perdoe, mas eu sei que é inconveniente, às vezes, dizer isso no veículo de mídia, mas a realidade é que, corretamente, a sociedade brasileira ficou mobilizada a partir das ofensas indevidas aos jornalistas. Houve uma mobilização em favor do jornalista, que é correta, mas é de se perquirir o porquê que essa sociedade não se mobilizou antes, quando outras pessoas e outras situações foram ofendidas, né? A própria mídia não se mobilizou quando, vamos dizer, outros ambientes sociais foram ofendidos. O movimento social começa no próprio começo do mandato, quando se quis chamar movimento social de terrorista. O movimento social é uma instituição, o MST, por exemplo, o Instituto de Movimento Social. O movimento social é uma instituição tão relevante para a democracia quanto o jornalismo e a comunicação social. Não há democracia sem movimento social. A democracia universal foi construída por movimentos sociais. Quem construiu a democracia universal não foram governos, não foram ideias apenas, né? Foram ideias também, mas ideias mobilizadas através de movimentos sociais. Nós estamos falando de mulheres. Mulheres votam porque movimentos sociais votaram. E os movimentos sociais, desde o primeiro dia do governo Bolsonaro, foram os principais atingidos por esse tipo, essa mesma natureza de violência simbólica que nós tivemos contra a jornalista. Então, eu acho que é também um momento tão grave que deve servir para a gente admoestar a própria imprensa, que hoje é vítima, para mostrar que ela, imprensa, é vítima, porque não gritou antes. Não gritou quando outras instituições da democracia, tão relevantes quanto ela, foram atingidas. Primeiro os movimentos sociais. Quando a advocacia foi atingida, com advogados sendo investigados e processados, inclusive chegando ao próprio presidente da OAB, tendo sido injusta, inadequadamente e agressivamente processada pelo ministro Moro, ou por ação do ministro Moro, através do Ministério Público, a mídia também, uma parte significativa da mídia, tendeu a apoiar a atrocidade e a violência cometida pelo governo contra a advocacia. Ou seja, parece que a mídia só se mobiliza, e me te perdoem, não há intenção nenhuma de ofensa a nenhum jornalista, tem gente com respeito demais, não leve a mal, por favor, Marilu. Claro, com certeza, a gente conhece a sua trajetória. Mas uma parte significativa da mídia, quando houve também a agressão à OAB, ficou do lado do governo? Então, veja, é isso que eu acho que não pode ser a medida. Tem que tomar cuidado para não confundir. A defesa da sociedade agredida por um governante, não só insensato, como um governante violento e agressivo aos valores da democracia, não se pode confundir defesa da sociedade com defesa corporativa. Não se pode reduzir o que está ocorrendo com essa jornalista ao tamanho de uma defesa corporativa. Tem que se colocar o que está ocorrendo no tamanho que tem que se ter, que é a defesa da sociedade. Mas aí tem que se falar contra um governo que agride mulheres, que agride jornalistas, mas que também agride advogados, que também agride movimentos sociais. E tem que se fazer a grita, vamos dizer assim, com a mesma intensidade de quando nós tivermos, por exemplo, líderes do movimento social, por exemplo, atingidos por esse tipo de barbaridade, de barbárie. Portanto, é só essa observação que eu gostaria de fazer, porque eu acho que pouca gente tem feito. E só por isso que eu faço, senão ficaria quieto. É verdade. Mas eu acho que essa dimensão é importante ter. Então, é importante todos nós protestarmos com incisividade contra o que é feito injusta, agressiva, inadequadamente contra essa jornalista, mas lembrarmos que não foi o único episódio que ocorreu nesse sentido. É verdade. A gente estava aqui no começo do jornal, viu, Serrano, com Glauco Faria. Exatamente, o Glauco estava elencando as várias ocasiões em que o presidente Bolsonaro também cometeu esse tipo de baixaria, vamos dizer assim. E a gente lembrou também da Maria do Rosário, que era uma parlamentar do Partido dos Trabalhadores. O próprio voto pelo impeachment também, falando da presidenta Dilma Rousseff, que aquilo ali foi também uma aberração. E se a gente for elencar mais casos... E vamos falar uma coisa que tem que ser falada. Não é só o presidente Bolsonaro. Todos se aquietam quando é o ministro Moro que realiza esse tipo de agressão. O ministro Moro acabou de perseguir, despudoradamente, um jornalista que foi o Gring no áudio. Despudoradamente, algo muito mais agressivo, inclusive me perdoem, do que o que foi feito contra essa jornalista, porque não foi uma mera fala. Houve um processo, se ameaçou prender um jornalista no Brasil. Um jornalista respeitado e premiado internacionalmente. E aí parte da mídia apoiou o ministro Moro, simpatizou com a atitude dele, de perseguir com violência física, com ameaça de violência física, um jornalista. Então, há uma seletividade também na crítica que me preocupa. Eu gostaria de ter visto esta mobilização quando a ofensa houve ao jornalista Gring no áudio. Que houve ali uma ofensa, eu diria, primeiro, à condição homerótica dele. Portanto, do mesmo modo que a mulher é agredida hoje, nós vimos esse ambiente LGBT da sociedade agredido ali. Não era só na sua condição de jornalista, a homofobia está manifestada ali também. Vamos falar claramente. E segundo elemento, um jornalista digno, que teve coragem e que denunciou algo que a sociedade brasileira está aceitando calada. E ele teve a coragem de ser a consciência nacional. Da mesma forma que essa moça agora foi consciência nacional na questão das fake news e teve um papel relevantíssimo nessa denúncia, ele teve na questão da vaza jato. Agora, parece que como o agente é o ministro Moro, que é um Bolsonaro de punhos de renda, nada mais do que isso, uma parcela significativa se calha e aceita tudo feito por esse homem. Então, nós temos que falar, não é só Bolsonaro que é bolsonarista. Existe o bolsonarismo jurídico, por exemplo, do ministro Moro. Existem outros agentes, como esse ministro da Educação. Existem outros agentes no governo que atuam com essa mesma linha violenta de agir em relação às instituições democráticas e em relação à democracia. E isso precisa ser denunciado na mesma intensidade que o caso dessa moça está sendo denunciado. Não que seja errado denunciar o caso dessa moça, é corretíssimo. Porque é algo realmente que espanca qualquer forma minimamente adequada de relacionamento social. Isso que o presidente fez nesse caso. Mas existem outros, tão graves quanto por outros agentes do governo, inclusive. não é um agir individual de Bolsonaro, é um agir de um governo e de um movimento político-social que foi estabelecido no Brasil que tem algumas lideranças, inclusive o ministro da Justiça como uma delas. Isso precisa ser falado claramente, porque senão nós vamos ficar, vamos dizer, apoiando uma certa seletividade crítica que é muito negativa, que acaba caindo em vez de defender a sociedade, que defende a corporação. Em vez de, vamos dizer, criticar qualquer autoridade que agrida esses valores mínimos de sociabilidade e os valores mínimos da democracia, se critica apenas quando algumas autoridades falam. E também inadequado isso, me parece. Porque se perde, vamos dizer, o principal desse debate que nós estamos travando, que é a defesa de princípios que devem ser universais. princípios humanísticos e democráticos. E, Serrano, inclusive esse corporativismo, ele não funciona sempre, né? Porque não funcionou com o Glenn também. A gente teve, é um episódio em 2018, do atentado contra o ônibus, um dos ônibus da caravana do ex-presidente Lula, que ele fazia ali, que tinha profissionais de comunicação e tiveram associações de jornalistas que sequer se manifestaram à época, porque se tratava de uma caravana do ex-presidente Lula. Mas, Serrano, eu queria falar a respeito justamente dessa questão do bolsonarismo jurídico, incorporado aí pelo lavajatismo, porque ontem, outro absurdo dito pelo presidente Jair Bolsonaro, foi que ele afirmou que tinha tomado providências legais para que fosse feita uma perícia independente em relação ali ao Adriano da Nóbrega, né? Inclusive, insinuou ali que tinha informações a respeito do Ministério Público da Bahia de que ele iria tomar essas providências. Você vê aí indícios de obstrução de justiça? Então, eu não gosto dessa expressão lavajatismo, vou ser bem objetivo, né? Porque isso consagra uma palavra de caráter midiático, de caráter, vamos dizer, de marketing que não tem nada a ver com direito, me busque na lei penal alguma expressão lavajato. Lavajato não é uma instituição jurídica, não é nada, é uma operação. São esses apelidos que dão para operações da polícia com a finalidade de trazer marketing, espetáculo, o que é inconstitucional em si, né? Então, eu repudio os desse tipo de nome. Acho que tem que ser chamado pelo nome. Aquela operação da PF, chamada Lava Jato, da PF, do Ministério Público, etc., do Paraná, que foi uma operação adequada no começo, bem feita, com propósitos corretos, ela se desvirtuou no movimento de natureza político que nós podemos chamar de bolsonarismo jurídico. Porque é o que é. Foi realizada no final, quer dizer, ela acabou desembocando numa atitude política, ideológica, de querer consagrar um determinado candidato à presidência da República, impedindo o outro de participar, que o principal agente disso foi nomeado ministro da Justiça, isso tem nome, é bolsonarismo jurídico. Havia ali uma conduta partidária, o que é vedado pela Constituição aos órgãos do sistema de justiça, uma atitude bolsonarista por parte de uma parte, uma parte menor, é verdade, mas uma parte do judiciário e do Ministério Público. Pois esse bolsonarismo jurídico, ele está sendo preservado quando ele é o agente, vamos dizer, das ofensas às instituições, aos profissionais, etc. Isso me parece algo grave. A tua pergunta é sobre o Adriano, é isso? Isso, sobre o Adriano, sobre o fato do ex-presidente, do ex-presidente não, do presidente Jair Bolsonaro, ter dito durante justamente essa entrevista coletiva ontem que ele tinha tomado providências legais para que fosse feita uma perícia independente, o que seria aí uma invasão da prerrogativa de um governo do Estado. E também a respeito dele ter dito ali que o Ministério Público da Bahia, que tinha informações de que o Ministério Público da Bahia ia tomar atitudes nesse sentido, o que sugere também aí uma proximidade com o Ministério Público que talvez fosse indevida, Serrano. Queria que você comentasse a respeito disso e se isso poderia configurar obstrução de justiça. Eu não tenho dúvida. Veja, é interessante como tal o país. Nós estamos aqui fazendo críticas ao sistema de justiça. Muitas vezes críticas que as pessoas podem achar inadequadas, que nós temos errados, equivocados, mas é o nosso papel como cidadãos. Quer dizer, vamos dizer, ao verificar uma conduta que nós achamos equivocada no sistema de justiça, nós fazemos críticas. Isso faz parte da democracia. Nós temos que obedecer as ordens emanadas do sistema de justiça. Isso não é questionamento. Mas podemos e devemos criticar, do ponto de vista jurídico e político, essas ordens. Isso é óbvio, porque temos uma democracia republicana, pelo menos é o que se pretende, é constitucional. Agora, às vezes, essas críticas são as razões de fundo que levam pessoas a serem investigadas e acusadas sob acusação de obstrução de justiça. Quer dizer, nós temos aí veículos de imprensa acusados de obstrução de justiça ou investigados por isso, pelo fato de simplesmente fazerem críticas a determinações do sistema de justiça. Por outro lado, nós temos uma autoridade dizendo que vai realizar uma autópsia alternativa, interferindo com o poder maior que há no país, que é o de presidente da República, ameaçando interferir com esse poder diretamente na investigação policial, querendo dizer que não confia na peritagem feita pelo próprio sistema de justiça e que quer fazer a sua, utilizando abusivamente do poder de presidente da República, e não há nenhuma manifestação da Polícia Federal e dos órgãos de apuração com relação a instaurar uma investigação sobre o que falou o presidente da República. para verificar se ele já está tomando alguma medida nesse sentido, porque se ele estiver fazendo, ele está cometendo crime. E isso é grave, é um presidente da República que anuncia o cometimento de um crime. Porque você usar do poder de Estado para realizar uma investigação paralela da polícia é obstrução de justiça, claramente. Isso não há dúvida. Ele não pode se utilizar do poder de presidente da República para querer realizar uma investigação defensiva paralela. Se ele quiser fazer uma investigação defensiva, que o faça como investigado, sem se considerar investigado. Já estaria pondo aí a carapuça de eventual cometimento, eventual relação com isso que ocorreu com o Adriano, o que é estranho. Mas isso seria uma investigação privada que o advogado dele faria, como seu defensor privado. Como presidente da República, ele deve ficar quieto. Ele não pode interferir no... Eu me lembro de tempo, gente, nesse país, em que delegado da Polícia Federal ia para a mídia, foi para a mídia. Eu me lembro disso na mídia, dizendo que se o ministro da Justiça ousasse interferir em alguma investigação sobre o comando dele, ele daria a voz de prisão em flagrante ao ministro da Justiça. Olha o que foi feito, o que foi falado nesse país. Hoje, a polícia é humilhada por uma conduta dessa do presidente da República. Há uma humilhação das polícias estaduais envolvidas na questão. E agora da PF. Porque passa na cara da Polícia Federal o cometimento de um crime dessa natureza e a PF fica quieta. Ou seja, parece que a Polícia Federal, sob o comando do bolsonarismo jurídico, só serve para investigar atos de governos anteriores. Vocês já notaram isso? Nada desse governo é investigado. Exato. Isso é gravíssimo, porque mostra uma subserviência de uma instituição que é estável, que existe no interior do governo, ao governo. Essa PF que ganhou todo o prestígio dela nos governos do PT, investigando o próprio governo do PT com a autonomia republicana que o governo emprestou. E essa PF que agora fica covardemente quieta ante este tipo de abuso do governo. Era algo inimaginável, Dilma, por exemplo, falar isso que o presidente falou na época dela. Ela seria presa se fizesse isso. Seria investigada, haveria inquérito, a PF reagiria, eu falo reagir no sentido oficial e jurídico, não a sua associação de delegado protestar. Estou falando agir como polícia, que é o que deve fazer. Então, nós estamos nessa situação. A realidade é que a culpa não é dos delegados federais. Eu quero colocar claro isso. Não tem nada a ver com isso. É que eles estão, uma parte ou dois ou três delegados poderosos, assumiram funções de comando do bolsonarismo jurídico e estão aprisionando a PF. Não estão deixando a Polícia Federal agir. Isso tem que ser falado claramente. Então, nesse caso, o que precisaria haver no país? Imediatamente, a Polícia Federal abriu uma investigação para verificar se o que o presidente falou foi iniciada a execução ou não. Se foi iniciada a execução, ele cometeu crime. Isso precisa ser apontado. Não pode-se deixar isso. Porque vai ser não só crime. Ele tentar bloquear a justiça, impedir a justiça, não é só um crime comum. É um crime comum, mas é também um crime de responsabilidade. Então, isso é importante para o país saber disso. E mais do que isso, é importante para o sistema de justiça saber se houve ou não cometimento de crime. Ou se foi só, vamos dizer, um cogito. Se foi só um cogito, uma basóquia do presidente, aí não, aí não há crime, não há delito. Mas isso precisa ser investigado, você precisa verificar. Ele só, ele declarou uma intenção meramente, uma intenção ilícita, que alguém pode chegar a ele e fazê-lo recuar, como já houve outras vezes, recuar no plano jurídico penal de forma eficaz, ou ele iniciou a execução. Se ele iniciou a execução, aí ele já cometeu o crime, pelo menos na sua forma tentada. Então, é preciso investigar. Se houve algum ato de início de execução, se ele determinou, por exemplo, a gente não está sabendo, alguma equipe para começar a fazer essa investigação paralela. Se essa equipe são agentes do governo, é, por exemplo, a BIM. Ou seja, é uma circunstância, é uma situação que nós temos que verificar. Não se pode ser assim, né? Quer dizer, então, eu creio que está havendo uma excessiva tolerância dos órgãos das nossas instituições com algumas condutas do presidente que não são meras falas, mas são falas que devem levar a investigações, né? Perfeito. E, Serrano, só para a gente encerrar, a gente tem aqui, enfim, colocando nessas redes sociais, um vídeo do corpo do Adriano Danóberga, né? Que o Flávio Bolsonaro postou, né? O filho do presidente e está causando realmente uma reação bastante forte, né? Principalmente parlamentares, parlamentares postando, falando que a quem interessa ver essas imagens, a Maria do Rosário, por exemplo, falando que o artigo 212 do Código Penal prevê crime de vilipêndio a cadáver. Nada justifica aí esse desrespeito. O secretário de Segurança Pública da Bahia, o Maurício Babosa, disse que não reconhece a autenticidade desse vídeo e o ML do Rio de Janeiro também nega que imagens tenham sido feitas no local. Mais um episódio também envolvendo aí o filho do presidente. Não, eu quero dizer mais. Calma. Veja, nós temos que ver alguma coisa que está ocorrendo aí que a imprensa não notou ainda. Não sei se essas imagens são verdadeiras ou não. Ou elas são falsas e daí é mais uma fake news produzida pelo bolsonarismo. mas que aí há uma... Se for uma fake news aí tem que se apurar se houve ou não um delito de quem divulgou essa fake news. Ou o que me preocupa é que sejam verdadeiras. E esse pode ser um sinal que aquilo que o presidente falou está começando a ser executado. E aí o presidente cometeu um crime grave porque é sinal que ele está mandando fazer uma investigação paralela e como eles teriam... Primeiro, como é que se teria acesso ao corpo se não for um agente público? Nesse caso em que esse corpo está sendo ultravigiado pela polícia e tal. É algum agente público ou da BIM ou da Polícia Federal que teve acesso. Ou seja, pode ser que esse seja um indício grave de que esteja se utilizando o presidente da República de agentes públicos para realizar uma investigação paralela da polícia. e isso é crime de obstrução de justiça. Então, essas imagens podem ser a prova de que o presidente da República iniciou a realização daquilo que anunciou. E se ele iniciou essa realização ele cometeu um crime grave que pode inclusive levar ao seu impeachment. Então, isso aí agrava essa situação que eu acabei de falar. A Polícia Federal não pode se furtar a investigar isso que o presidente falou. Porque se ele está fazendo uma investigação paralela da polícia ele está cometendo um crime grave. Se ele está se utilizando do poder que tem como presidente da República para mobilizar agentes públicos para realizar uma investigação paralela ele está cometendo crime de obstrução de justiça. A Polícia Federal não pode se furtar a investigar isso. E isso é gravíssimo. O Ministério Público não pode ficar quieto ante isso. quer dizer então está todo mundo falando eu vejo inclusive na imprensa alternativa acabei de ler a respeito da notícia eu não tinha tido contato com ela ontem como uma falsidade do senador Flávio. Mas e se não for falso? Se não for falso com essa declaração que você acabou de falar do presidente da República pode ser a prova de que o presidente está investigando que é um membro da sua família divulgando a imagem pode ser a prova que o bolsonarismo está fazendo uma investigação paralela a da polícia se utilizando de estrutura de Estado é uma polícia de Estado paralela uma Gestapo isso é gravíssimo não há ofensa maior ao sistema policial brasileiro ao sistema de justiça do que isso então tem que haver uma investigação isso é algo grave grave não é o fato de ter mostrado o corpo isso vai ser apurado o corpo está lá existem peritos isso é um barulho desse Flávio Bolsonaro para tentar desviar o fato das relações dele com uma organização criminosa ou aparentes relações dele não sei se ele tem ou não relações tudo indica que tem tem que se investigar para verificar mas de qualquer forma parece que para poder desviar as notícias que apontam para uma aparente relação dele com uma organização da milícia que é uma organização criminosa como qualquer outra como o PCC como qualquer outro tipo esse tipo de organização criminosa violenta então está se verificando a mídia tem apontado relações dele tanto com a produção de fake news quanto com a produção com relação de vamos dizer de relações com esse tipo de organização criminosa ele para desviar isso fica querendo soltar esse tipo de filme de informação mas o que me preocupa é o que está por trás disso o presidente da república anuncia uma investigação paralela implicitamente falando que vai se utilizar de estruturas do estado para isso e o filho dele solta esse filme então essa relação entre o fato e outro é grave e a polícia está quieta a polícia precisa anunciar hoje que vai apurar criminalmente o que está acontecendo porque se for verdadeira essas imagens se a imagem for do corpo nós temos aí um gravíssimo indício que o presidente da república está cometendo um crime de responsabilidade e um crime comum e diga-se que um crime gravíssimo porque implica em você utilizar de recursos do estado para realizar uma atividade policial fora do âmbito policial isso é gravíssimo perfeito e com essa gravidade anunciada a gente encerra aqui a nossa entrevista Pedro Serrano a gente agradece sempre a sua disposição e nos atender logo pelas primeiras horas da manhã muitíssimo obrigada Pedro Serrano muito obrigado até logo um grande abraço falamos aqui com o jurista Pedro Serrano advogado professor de direito constitucional da PUC de São Paulo